Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus, sou adestrador profissional de cães, também trabalho com resgate de fauna e hoje a gente vai falar sobre um teminha meio que... polêmico Bom, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre comportamento canino e erros que os tutores cometem Então ó, pra começar, antes de tudo você precisa saber que o seu cachorro, ele não é o seu filho Ele ainda é um animal, a gente, os seres humanos, nós tiramos os cães da natureza mas uma coisa que a gente nunca vai fazer, a gente não vai conseguir fazer é tirar a natureza do cão e de qualquer animal, tá bom? Bom, primeira coisa é achar que o seu cachorro é um filho que você trata ele igual um ser humano e por que que isso tá errado? Animal é animal, animal ele age por instinto e não por amor nem pra casar, a gente casa só por amor porque que o cachorro, o animal deveria ser tratado só assim Isso é o que desencadeia uma série de problemas comportamentais do seu cão Só amor não resolve, nem com seu filho resolve, só amor não resolve, tá bom? Segunda coisa, ter dó A linha de comunicação dos cães, ela é totalmente diferente de nós seres humanos A gente consegue conversar com as pessoas, né? Esclarecer o que tá achando ruim, o que não tá Cachorro não Cachorro não é emotivo, ele não vai ter dó de você E qual que é a linha de comunicação dele? É latir, é rosnar, é morder, é pular, entendeu? Então ele não vai ter dó de você quando ele precisar te morder pra falar alguma coisa pra você Tá bom? Tira o cachorro do seu sofá, da sua cama, dá ordem pra ele, ele precisa disso Tá bom? Terceira coisa Não ensinar o cão e não proporcionar o que ele realmente precisa Os cães, eles vieram dos lobos Eles têm 39 pares de cromossomos, né? Que totaliza 78 E os 78 cromossomos são muito parecidos e iguais aos dos lobos Ou seja, o que ele precisa é exatamente o que um lobo precisa também, claro Que em proporções diferentes, né? Outra coisa Não estudar sobre a raça que você tem Ou quer pegar Pegou na emoção Todas as raças de cachorro, elas foram desenvolvidas pra ter algum tipo de função Seja ele um cachorro de companhia Seja ele um cachorro de guarda Um cachorro de pastoreio Enfim São inúmeras funções que várias raças têm Então, ah, peguei um cachorro porque eu achei bonitinho Border Collie Cachorro de pastoreio Considerado o cachorro mais inteligente do mundo Isso não significa que é fácil de ensinar esse cachorro a educar ele Por quê? Porque é um cachorro inteligente o suficiente pra te testar Pra falar, não, peraí, eu quero ser esse líder aqui Eu quero mandar no negócio Ele é um cachorro que não vai abaixar a guarda tão simples, tão rápido Entendeu? Então estude Pelo menos um pouco sobre a raça Por que que ela foi criada Por que que ela foi desenvolvida Aonde ela vive naturalmente Por que que foi Isso são coisas importantes, né? Como é que você vai educar esse cão se você nem sabe pra que que ele serve Outra coisa Não fornecer atividades Meu, isso também é uma das regras principais do adestramento É dar atividade, dar trabalho pro cachorro Porque se você não der atividade e não der trabalho pra ele Ele vai te dar trabalho Então, por exemplo, sair de casa Deixar o meu cachorro sozinho Não deixei nada pra ele fazer Tranquei lá ele dentro da sala Quando você chegar, meu amigo Ele vai ter caçado coisa pra fazer E geralmente é com seus móveis Com seus tênis Com seu chinelo Com o que tem seu cheiro Sua roupa Por que? Porque você não deixou atividade pra ele Atividade não é só deixar alguma coisa pra ele morder Mas é primordial Você sair com o cachorro Pra gastar energia E não pra levar ele ali Pra fazer a necessidade dele voltar Porque aí ele vai começar a aprender Que depois que ele faz Ele volta pra casa O que que ele começa a fazer Não vai fazer As necessidades, né? Ele não vai fazer Então você vai demorar muito mais tempo Porque isso é uma coisa primordial pra eles De instinto, né? Os lobos eles Por dia Dias normais Eles andam de 10 a 20 quilômetros Por dia Ou seja Ele precisa andar Ele precisa gastar energia E se você não faz isso, meu Paga alguma pessoa pra fazer Que faz esse tipo de trabalho Tá bom? Outra coisa Depois que você já errou Com um monte de coisa O que que você faz? Você vai chamar a polícia Vai chamar lá o adestrador O primeiro cachorro não tem botão de milagre Segundo Adestrador não é mágico Então O adestrador, o profissional Ele vai te ensinar Como você vai lidar com esse cachorro O que que você precisa fazer com ele Pra resolver o seu problema Aonde vem o erro disso? Você não seguiu o que esse cara falou pra você Não tem uma rotina Pagou caro Pra esse adestrador estar na sua casa Pra fazer o trabalho Pra te ensinar tudo corretamente E você vai lá E acha Que você não tem rotina Tem que ter uma rotina Você tem que dar sequência No dia a dia dos treinos Porque O comportamento do seu cão Ele é desenvolvido Dia após dia Então não é Ah, o adestrador veio aqui Ele falou que é assim Fez isso aquele dia Aquele dia ele saiu comigo normal Tranquilo Sem puxão Sem nada Aí no segundo dia Que o adestrador não tá lá Você sai de qualquer jeito O que que adiantou? Esse cachorro aprendeu o que? Nada Ele aprendeu a obedecer Ou o adestrador e não você O adestrador se torna líder E não o tutor Eu por exemplo Eu vou na casa do meu cliente Ensino pra ele Tudo que ele tem que fazer Se ele não fizer Eu não quero ser o líder Do cachorro dele Porque o cachorro não é meu Agora se o cara não fizer Não dá pra fazer milagre O cachorro não vai obedecer Aí vai me ligar Vai falar Meu Não tá dando Aí você chega lá Na casa do cliente Pega o cachorro Ele obedece Ele não puxa Ele te respeita Né? Então são São coisas que você precisa se atentar Pra você não cometer Esse tipo de erro Tá bom? É isso aí Um abraço Falou Tchau Tchau Obrigado.